Nós vamos estar aqui com uma manifestação pacífica, mas muito consciente que pela primeira vez os jovens de Matão estão questionando as autoridades nossas competentes e ele. A gente vai estar pagando porque toda moto que passa daqui pra lá tem que pagar. O que está acontecendo? Nós estamos aqui com o Leandro. Leandro, qual que é a questão principal em relação a essa manifestação pacífica, mas consciente? Bom, pelo que a gente está vendo aí, moto pagar 75 centavos pra poder passar. Tem pessoas que trabalham todo dia lá e você imagina, tem que ir e voltar pagando 75 centavos todo dia. Eu não acho correto isso, entendeu? Principalmente questão de 50% de aumento pra carros também, isso é um absurdo. A gente não tem benefício nenhum nessa vicinal aqui, não tem um acostamento se a moto da gente quebra, principalmente. Não tem placas de sinalização visíveis, está tudo... Desculpa falar uma... Agora pro lado de Matão, está tendo algum benefício? Você sabe pela imprensa acompanhar alguma coisa nesse sentido, você vai ter benefício pra Matão? Que sentido tem o pagamento ali real com benefício? Não tem sentido nenhum, porque é um pedágio municipal e a verba do pedágio está indo todo pra Matão agora. Pra Matão, nada. Quem você acha que poderá nos defender? Quem será? Quem será? Quem será? Agora a gente vai pro pedágio pra mostrar o nosso intuito, a nossa luta pra reverter essa questão ou negociar em relação a moto, carro ou preço. Nós vamos chegar até lá com esse grupo aqui. A gente vai pro pedágio. É isso ai. Vamos parar com o Romet 50. É isso ai. É isso ai. Vamos parar com o Romet 50. É isso ai. O que é isso? Aê, Flávio, olha aí! Aê, Cabelo! Aê, Cabelo! Aê, Cabelo! Aê, Cabelo! Aê, Flávio! O que é isso? 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 É isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O Bairro Freitas está trocando as moedas. Vamos trocar e passar na volta agora. E agora, o que fazerá no seu primeiro? Eu já pulei! O que você comprou essa fantasia? Na 25 de março, na feirinha da meia noite. Nossa, precisa de uma dessas. Vai lá, vamos nós para o ônibus. Sempre que você está perto do Chapolin Colorado, agora não protesto aqui na frente dele. É muita emoção. O que você está achando disso aí? Ah, uma pouca vergonha. E se bicicleta começar a pagar? Aí ferrou. Aí a gente só dá uma voltinha aqui, pelo menos dá um jeito. Mas é um absurdo. Se eu não me engano são 150 mil que eles saturam por mês. A gente também lá na Aquara não entende esse problema. Não dá, não dá para entender, né? Para onde que vai esse dinheiro, né? É saber. É isso aí. Nós estamos... E você faz exercício sempre? Vou direto, cara. A gente todo dia. Todo dia? Sim, todo dia. Descansa uma vez e outra semana. Falou, querido. Falou, querido. Tudo bom para vocês. Vamos nós. Chega. Vamos embora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.